Como fazer chá de cebola para secar a barriga e emagrecer rápido? Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita natural. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. No processo de emagrecimento, o chá de cebola possui propriedades que ajudam o corpo a eliminar toxinas do organismo. Inclusive, atua contra a retenção de líquidos, o que faz com que seja refletido diretamente na aparência e na balança. O chá de cebola também ajuda na digestão e ainda no bom funcionamento do intestino, reduzindo os riscos de prisão de ventre. Todos esses fatores contribuem para o emagrecimento. O chá de cebola emagrece também por conta da grande quantidade de fibras presentes no alimento. Elas atuam no corpo aumentando a sensação de saciedade, reduzindo assim a vontade de comer alimentos gordurosos. Antes de seguir para a receita, é bom saber que existem duas formas diferentes de preparar o chá de cebola. Uma delas é a partir da utilização de pedaços do vegetal. Já a outra forma é com a utilização das cascas externas. Veja as duas formas. Chá de cebola Ingredientes 200 ml de água filtrada 1 rodela de cebola fresca Modo de preparo Com a ajuda de uma panela com tampa, coloque a água para ferver. Assim que começar a entrar em ebulição, desligue o fogo e acrescente a cebola. Deixe a panela tampada e descansando por 10 minutos. Passado esse tempo, retire a cebola e o chá está pronto para ser ingerido. A recomendação é que o consumo da bebida seja feito com até 3 doses diárias. Chá da casca da cebola Ingredientes 200 ml de água filtrada Casca de uma cebola Modo de preparo O primeiro passo para o preparo da bebida é lavar bem as cascas da cebola que serão usadas. Logo em seguida, coloque a água para ferver e já acrescente as cascas do vegetal. Deixe ferver por 10 minutos. Assim que passar o tempo, desligue o fogo e deixe a mistura descansar por mais 10 minutos. Use uma peneira para facilitar a remoção das cascas da cebola usada no preparo. A recomendação é ingerir o chá da cebola 3 vezes ao dia. Para que o chá de cebola alcance os benefícios ideais para a eliminação de peso, existe uma forma certa para consumi-la. A indicação é que a primeira dose seja feita logo pela manhã em jejum. Outro momento que o chá pode ser ingerido é meia hora antes das refeições, para diversificar o gosto da bebida. A dica é misturar o chá de cebola com outros ingredientes. Há exemplos do gengibre, canela e outras ervas com efeito termogênico. Para preservar as suas propriedades e evitar a ingestão de calorias adicionais, a indicação é que o chá de cebola seja tomado sem açúcar. Caso seja do seu agrado, um pouco de mel pode melhorar o gosto da bebida. É bom que fique claro que só o chá da cebola não opera milagres. Dessa forma, o indicado é readequar o cardápio do dia a dia, optando por alimentos mais saudáveis. A prática de atividades físicas também vai ajudar na obtenção dos resultados. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.